e ficou muito legal e a gente quer fazer outro cura tudo cura sua água no ré cura denoide cura pipi muxo cura tudo tá mas não sei o que dizer é e aí o pedros que é a minha língua e aí eu gosto que tá assim tá tá um negócio interessante aí do nada a gente vai descobrir que que cagou tá tudo cagado o som e aí nix vai ter que se virar salva gente nix pelo amor de Deus eu sinto muito bota na inteligência artificial e dá uma filtrada da um jeito tá calor demais não tem como não tá na verdade mas uma moça mandou um vídeo em francês hoje e era uma desinformação assim bizarra e ela fosse aí vocês fazem falta aqui na França é torcendo pelo dia que vai chegar aquela inteligência artificial que traduz a dublagem assim é outra língua de puta pega nossa voz e fala em outra língua sim tem um monte que eu não fazendo isso é uma coisa que vai chegar e quando cheguei ao ensino fundamental ou médio acho que tinha uns 12 anos quando estava fazendo meu acampamento musical de verão o pedro tá fazendo isso aí tá postando no canal eu acho que eu preciso confirmar talvez seja eu posso ver o canal inglês inglês a voz fica certo a voz ou a um labial tudo certo mas ele fala em português e aí tá duro e faz tudo em inglês eu achei legal é uma é porque você gravava uma vez só né não tem o trabalho de gravar duas vezes falando que dublar como a gente dublou nosso documentário a rapaz se você não viu a bom já deve ter visto pelo menos três todos os dois vai vamos garantir dois dois a pessoa viu dois a pessoa viu pronto era três talvez três talvez três porque esse aqui já é o quarto né que a gente tá gravando hoje tomar um mês é o problema foi que ela quis usar uma camiseta para ser minha madrinha de casamento e a nossa amizade ficou muito abalada a gente porque se a pessoa vai ter picado é a gente precisa gostar pelo menos um lugar é e eu vou compartilhar a gente vai ser muito divertido a gente tem que fazer outro é o outro tempo então fazer o seguinte vou ver se vou lá esse vídeo aqui antes de começar é a gente fez esse vídeo que está falando era uma pública e a gente fez no formato de documentário discovery aqueles documentários bem dramáticos em que as pessoas estão dublando tipo que não tem nada a ver tá tudo desincronizado foi isso que a gente fez e ficou muito legal e a gente quer fazer outro sem ser público nada então conta aqui para gente um tema para gente criar um documentário discovery é e aí a gente vai criar o roteiro gravando documentário discovery isso sugere sugere aqui hoje é a sua missão hoje ver esse vídeo sugerir um tema para um documentário paródia de discovery algumas pessoas estão falando que seriam alienígenas e aí agora sim pega sua cartela de bingo no link aqui na descrição e bora começar bingo é muito legal ai esse aí eu não sei que vídeo que é não hein deixa eu ver se eu acho vai ler que eu vou procurar cientistas precisam estudar mais e assim chegar à conclusão sobre o assunto é merda porque a gente não fez isso é o problema é que o sistema que visa apenas dinheiro não se importam com a cura das doenças e sim adoecer mais o sistema que adoecer mais pessoas o susa e gastando dinheiro é a gente foi ontem na palestra no summit lá falou nós a gente tem que economizar dinheiro não quer que as pessoas a gente quer fazer prevenção não é para ela tá querendo adoecer todo mundo pois sem doenças não se compra remédio é só uma cabecinha de melão né não é grande cabecinha de aqui é um melãozinho pequenininho maracujá talvez assim você chacoalha e fica tudo 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 a porra essa é uma boa não hoje tá tudo solto lá dentro violinho tá bom caralho eu adorei isso vou falar a cabeça de maracujá daqui pra frente eu acertei na segunda eu falei melão mas não é isso que eu tava pensando é maracujá é tudo bem você não conhece muito fruta mas eu pego fruta mas eu pego a fruta e deixo ela fica num quadrante isolado do prato porque eu não gosto que mistura assim e aí é assim que eu tenho de comer eu como a fruta não eu adorei comer com a comida uma banana até pera ai eu gosto de fazer risoto com pera é gostoso risoto com pera e gorgonzola um delicinha dele deu fome agora vou colocar tá com fome olha só para mim velho osso marcelo falou sim todo conhecimento científico da humanidade adquirido até agora está errado porque a avó adora não concorda com a ciência com cientistas ricos a senhora conhece é isso é um pouco esse papo que cientista se vende por dinheiro é tão ignorante pois é grande noite aí eu falei alguma coisa dora e não combina né eu não sei que a dona adora você repetiu um monte de frase de efeito que não faz o menor sentido dá uma olhada no canal não visamos dinheiro esse vídeo não foi patrocinado todos os artigos não esqueçam como eu fui uma fofa se a gente tivesse ainda feito esse vídeo se fosse um vídeo patrocinado talvez não pudesse ter algum é lá né pois é mas não foi no vídeo com a informação de graça de graça a pessoa fácil não sei precisa estudar mais ele tava aqui vontade de mandar olha esse lado eu conto a época eu procurei não achei não é esse desprazer aqui a gente vai olha só o tamanho não adora mente ferreira ferreira que você é uma coisa ferreira ferreira de 92 era 9 92 não sei colocar meu nome aqui coloquei qualquer coisa feio duas vezes o etarismo é pois é mas é legal no vizinho assim bonitinho eu achei que só é droga esses dias lembra do meu e-mail de antigamente que tinha um 9 aleatório no meio do do rolê e não lembrava com esse beleza eu nasci no mês 9 mas eu acho que não era isso o nove veio aí eu gostei eu não lembro que que era o mês 9 sugeriu sabe aquela sugestão não pior que nem eu acho que eu botei mesmo mas eu quando a época você gostava do novo pra ser bom bonito um número bom somente alguma coisa de um 9 que é mística mística jovem mística até um tempo da nossa vida que a gente antes que a gente gosta de horóscopo né eu já fiz uma pastral ainda adolescente ela é você você agora você se abriu seu coração eu acho que eu posso abrir meu coração vai eu já comprei a power balance eu sabia disso que vergonha meu a foto da minha formatura com de a forma tá aqui por baixo da dota toca manda manda ser algum bagulho que a gente bota lá para que apresenta por a origina paguei cento e tinta réu na época na época olha eu olho aqui fosse meu deus ana claudia ou não estava com a cabeça não porque o o meu vagabundo meu meu ex maldito ele chegou e fui ele chegou falando assim olha gente é e vão fazer um teste você comprei ele comprou comprou ele vamos fazer o teste aí ele me empurrou sem aí o caí aí ele agora não vou botar você já sabe a foto calibrou eu achei que eu tô legal e que legal ai como faltou na claudia que vergonha todo mundo eu tô abrindo meu coração não me julgue você vai me julgar não vai julgar todo mundo tem um passado é aí ele me empurrou a segunda vez com a pulseira e rapaz nossa deu equilíbrio aqui então vou comprar e aí a gente fica mais triste mas hoje em dia eu eu não cairia nessa mas é porque agora a gente entende o processo é igual o cara da panela lá da panela de aço cirúrgico que as pessoas ficaram ofendida ficaram que eu falei que o cara tá mentindo é uma das pessoas ofendida era um cara que vendia e a outra pessoa comprou ninguém quer ser enganado eu tenho é mas a gente tem que abrir mão das coisas eu já fui uma adolescente mística quando a gente é adolescente a gente faz várias coisas faz coisinha é porque eu ficava tipo ai eu sou assim porque eu tenho ascendente escorpião ou eu lembro eu não vou mostrar algo é é do sol em virgem o ascendente escorpião a lá e a lua leão capricórnio negócio assim ela não lembra agora e aí tinha mais virgem vários outros outras casas assim tipo e aí é não é porque você é brava porque não tem um ascendente escorpião é não é porque eu não levo desaforo pra casa meu ascendente escorpião é por isso eu sou escorpião eu sou a pessoa mais barana aí a pessoa vingativa dei um pôster pra Ana escrito ser do bem não é ser besta não vou vou até fazer eu faço uma publi de graça agora sanduvinha do bem a lanchonete do sanduvinha do bem é um lugar que eu frequento que eu gosto muito dos sanduíches e gosto do quadrinho e aí quando eu fui lá na reinauguração eu ganhei o pôster olha lá ser do bem não é ser besta eu preciso disso porque eu preciso entender eu sou pamonha eu sou banana e aí como eu ganhei dois eu falei assim não um deles vai para a Ana e aí tá aqui a prova de que eu estou dando para ela de presente que que é a publi de graça da sanduvinha do bem nunca comi eu quero comer já que tanto que ela faz para o pai aí depois a gente vai lá a Ana é uma pamonha que tem e eu sou escorpião e é de escorpião escorpião aquele combo zero defeitos de vingança e sedução eu vou falar uma coisa para você lá nos anos 2000 eu li sobre enema e eu e era um blog era um site e estava falando nossa gente isso aqui cura tanta coisa e tinha tantas coisas lá e falava assim gente ó estão escondendo isso das pessoas não fiz meu carro não sei lá não fiz mas eu fiquei com essa ideia por um tempo era antes da faculdade eu era adolescente e eu falei assim nossa estão escondendo da gente o negócio você bota ali na bunda e e limpa os negócios sério bom se a tartaruga respira pela bunda o que não pode fazer um café do se você não sabe o que eu estou falando você tem que assistir dois vídeos para trás dois é e aí é tipo isso eu fiquei com isso aí tinha um cogumelo lá que curava câncer que era o ganoderma lucidum eu estou falando até hoje no nome o extrato de galo não estão querendo é que é super caro raro de fabricar então não é para todo mundo então não pode espalhar que ele cura o coisa tá vendo tem o tal do cogumelo do sol também que cura tudo o cogumelo do sol vende nesses programas também o cogumelo do sol é o que eu falo sempre gasolina azul do passado a gente já contou que a gente viu o top term ao vivo ao vivo a gente contou não sei conta conta aí a gente foi no mulheres no programa da gazeta mulheres dar uma entrevista sobre o produto de limpeza que a gente falou né misturar produto de limpeza e aí a gente tava rolando as publis que tem nesses programas da tarde e aí a gente viu a top term ao vivo a cores sendo divulgada eu achava que tinha ficado anos 90 mas não isso ainda acontece ainda tem propaganda de top term top term que cura tudo cura sua gonorreia cura adenoide cura pipi muxo só não cura bem pequeno né porque não tem o que fazer paga seu imposto de renda faz tudo é muito bom então é isso, vergonhas passadas o duro é cair nisso hoje eu consigo pesquisar as coisas aí se eu for enganada hoje aí eu vou ficar com vergonha mais vergonha das coisas que eu caí não caí não botei nada na minha boca vamos pro próximo só sobre astrologia deixa eu só terminar sobre astrologia muito bem você acreditar em signos só não vai justificar as cagadas que você faz na vida e botar a culpa no signo não vai tomar decisões não vou contratar essa pessoa pra minha empresa não vou namorar esse aqui foi meu favor as pessoas falam assim você é de virgem e seu marido de leão como é que vocês dão certo você viciou na dublagem eu não consigo parar ela tem essa voz ela que dubla tudo o documentário as duas vozes são minhas o Jorge perguntou o meu irmão também ele perguntou a Laura eu só tô falando em inglês abaixei o som pra ninguém ouvir mas as pessoas gostaram que a gente tava falando em inglês e se você prestar atenção dá pra ver dá pra ouvir se você volta a gente foi vida digna aí você vai ver a retenção em vez de cair né porque é uma publi né aí o pico assim o povo voltou 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 pra assistir de novo eu quero ver era isso ou perder a minha melhor amiga eu não queria perder a minha amiga então quando ela me contou que tinha vestido da insider eu nem pensei duas vezes meu vídeo do óleo essencial de novo ele voltou é o meu pai o Sir Daniel Schmidt que de Sir só deve ter né o apelido continue usando químicos para perfumar a pele e ambiente ah ele quer dizer que óleo essencial não pode mas a gente usa perfume e aí então como se o óleo essencial não tivesse química é verdade ah é natural gente a água é química gente sabe o que tem a maior composição de coisas químicas do universo uma planta a planta é o negócio tem mais moléculas químicas do mundo é que uma planta é o servil com mais moléculas assim tem muita coisa lá é lá natural natural vou fazer bem é isso aí foi você que respondeu continue bebendo químicos como monóxido de hidrogênio 100% das pessoas que consomem isso morre hum chocada eu teria medo chocada eu tô bebendo uma aqui junto com coffee arábica hum 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 uma hora uma hora a conta vai chegar e quinino uma hora ali ácido cítrico aqui dentro tem é ácido clorogênico ácido cítrico ácido ascórbico e quinino aí monóxido de hidrogênio é isso gente é um coquetel aí uma hora a conta vai chegar muito difícil hum hum fica aí a informação ser de deus nossa pelo amor de deus né gente pelo amor de deus botou o nome do rpg aquele jogo deve ser que legal e esse daí ai meu deus pera eu tô confusa deixa eu ler de cima primeiro tá eu amo esse canal é perfeito só queria saber como você fica deslizando na tela de um lado pro outro tinha um vídeo meu que tava assim será que tá em cima de uma cadeira com rodinhas você dá passinho pro lado a edição deve enlouquecer aliás temos que elogiar né até esfregar o o esfregar na mão da edição colocou a fumacinha a fumacinha adoro ah esse foi o vídeo que você fez assim e ela colocou a fumacinha e aí brasil profundo Ana você está no skate durante a geração do vídeo excelente vídeo eu nem percebi talvez eu faço pra ficar mais dinâmico mesmo é porque as vezes você vai apontar alguma coisa pra tela é eu dou um passinho pra cá ponto pra cá ou eu mexo no mouse e venho pra cá aí eu fico dando mas não tem um skate não gente não tem um skate nem uma cadeira de rodinha a gente movimenta é que eu gravo sentada Ana gravo em pé eu gravo em pé o rios ah o rios aí eu movimento mas também tem horas que a edição também passa a gente de um lado com a outra tela faz parte é isso ai gosto que engaja é vou fazer mais o povo vai começar o que ela está fazendo um dia seria bom você nem sabe o que seria da hora você gravar de patins um dia é tipo andando pra cá pena que ela faz barulho né porque eu caí no chão melhor não né ou então você vai comprar um long board é que ela é grandona e o pior que eu tenho porra então pronto ai já vai ai ai você vai falando e vai fazendo assim né é ai você vai saindo da tela e você tem que voltar o povo vai engajar demais ai caraca muito bom ah há umas trufas importadas e deliciosas que a minha irmã compra no sam's club cujo 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 cacau em pó cujo cacau em pó cujo cacau em pó pelos gustativos e o cheirão de virilhas meu deus que horror que isso você já ouviu falar disso? cara é porque tem cacau que é cacau alcalino e ai ele tem um cheiro diferentão mesmo de rabo sujo tem bafo de bunda azeda sabe o que é bafo de bunda azeda né uma mistura de vinho vagabundo tóxico e bunda azeda mesmo que um chupa no outro é é não mas não sei eu não lembro do cheiro do cacau alcalino eu só sei que ele tem um cheiro diferente do cacau mais comum que a gente compra que é mais ácido porra é muito diferente eu quero essa trufa manda pra nós o Sam's Club é um supermercado famoso nos Estados Unidos ah não é daqui? não não tem aqui não o Sam's Club não ah se for da marca própria deles não vai ter aqui ah é assim eu confesso que eu não curto muito trufa quando ta envolto em chocolate em pó cacau em pó porque tem um cheiro estranho mesmo principalmente nessa né tem um cheiro estranho deus virilha suado rapaz é não parece gostoso não você falou que é delicioso mas eu eu não consigo achar uhum eu prefiro trufa que tem sei lá que não tem cheiro de rabo sujo cajuzinho fica a dica ah o cajuzinho cajuzinho melhor que brigadeiro ó a polêmica porra eu podia fazer no seu aniversário dá pra congelar é verdade ai você guarda e serve lá é verdade dá pra servir eu faço pra você eba ela não vai só me lembra eu vou estar viajando é coisa né mas eu vou estar em forma de cajuzinho boa boa presente em forma de cajuzinho me lembra me lembra no final do mês que eu faço e congelo pra você ah legal acho tão lindas aquelas festas as coxinhas os cajuzinhos tá mas não sei o que dizer é não sei o que dizer mas é isso porque tem moléculas que são parecidas em várias coisas ah lá aprendizado a gente fala disso no vídeo sobre gosto ahn que a gente fala do porquê que tem é no de gosto no de gosto que eu gravei não foi foi porque tem um vídeo que a gente fala sobre o odor ah que o cominho tem odor de humm sovaco não foi um da é um saque é um saque tem um vídeo que a gente fala disso eu acho que talvez seja esse vídeo é verdade é esse vídeo caralho é esse vídeo ai a gente panguando a gente nesse vídeo fala dos odores que tem nas aquecinhas sim ah tá ai que ver agora faz sentido esse comentário nossa meu deus a gente deu uma lerdada um lag ping faz 8 mil ahn 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 esse é pra ti ahn deixa eu ver qual que é ahn ahn na parte do alho no travesseiro lembrei dumas guria pseudo mística natureba gratidão meu deus que estavam botando alho naquele canal naquele canal manja que excreta sangue menstrual alho lá meu deus repelente de vampiro porque não parou enfim como uma forma de tratar candidiasse meu deus ai uma doida lá não tava conseguindo tirar o dente do alho de lá de dentro tava desesperada porque não queria ir pro hospital ahn 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 escreva lá quem tem alguém falando dos benefícios do alho sendo que o melhore deles se obtém é o temperouro arroz ahn fal ahn 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 Mano Muito doideira, hein? A gente não postou ainda Preciso juntar pra editar Mas eu fiz o teste daqueles Adesivos do pé Que desintoxica E aí eu achava que era exposição ao ar Que fazia a reação Porque assim, gente, todos esses negócios que Bota no pé que desintoxica, é uma reação química Que acontece com o ar ou com alguma outra coisa Não é nada que tá saindo do seu corpo No máximo o suor que tá saindo do seu corpo Se saírem as coisas pela sua pele, você está com um problema Você tem um problema muito sério, você deveria ir pro hospital Começa por aí Pela sua pele deveria sair só suor e sebo Sebo e os sais minerais que a gente perde no suor É isso Se sair mais coisas, você tá fudido Aí Eu testei E eu achava que a temperatura ou o ar Era umidade Umidade O pé é sua Porque aí ele fica abafado, né? Então é um adesivo que você coloca, então fica ocluído Aí toda a transpiração da sola do pé fica presa ali A umidade faz reagir e fica preto Fica preto E se você molhar o bagulho, fica preto Aí eu peguei, eu falei assim, cara, a temperatura não mudou e o ar também não Aí peguei, morrifei a água Esperei dois minutinhos, tava lá, preto igual que eu tinha a do pé Era fraios Era umidade E aí é a mesma coisa, gente As pessoas não tem nem vergonha na cara Então fica a informação, se sair alguma coisa da sua pele Que deixe qualquer coisa preta Você está com problemas, procure um hospital Talvez você esteja já quase indo de rata pra cima A gente não sabe Depende de onde você quer Então aí você pode escolher, talvez não Nunca saberemos Bem de quem está lá Onde que o Olavo está? Eu vou pôr É, é isso Ou não, talvez eu vou lá e quero ficar vendo Ver o circo pegar fogo Literalmente Ih, rapaz Eita porra Olha, está gritando, hein, no vídeo do micro-ondas Não, no vídeo da mitocondra Eu quis falar mesmo É, não, é micro-ondas Não, mas é que o vídeo é da mitocondra Eu li micro-ondas Micro-ondas, saudável Pera, não, ele confundiu Ah, é verdade Ele confundiu O Eduardo Eduardo, não Micro-ondas saudáveis Mas, gente, eu não estou falando de micro-ondas Estou falando de mitocondras Você nem menciona micro-ondas nesse vídeo Em nenhum momento Ele mata todas as vitaminas do alimento Ele mata as vitaminas É uma procaria, acorda, povo Eu tenho a impressão que você confundiu mitocondras com micro-ondas Muito bom, cara Seu Eduardo Nossa, ele confundiu mitocondras com micro-ondas Mas, gente, ele viu só o título, então Ele não assistiu o vídeo Ele não assistiu o vídeo Porra Porque está falando a dieta para mitocondras saudáveis Hummm E aí ele deve ter lido assim Micro-ondas saudáveis PORRA Ele deve ter respondido alguma merda Ele deve ter falado alguma merda Eu não curto um pouquinho o esteirinho É, não, porque isso aí não tem nada de mais, né É, mas isso confundiu Confundiu, ok Ah, porra, mas não... Não, isso aí quer dizer só... Isso só prova que ele não assistiu o vídeo Não, não... Só isso? Leu o título Leu com a bunda, né E comentar é de lá Ah, não, tá aqui, achei Sim Mentira, mentira Ih, o título é errado, então Não, não, é porque às vezes quando... Se você digita o nome inteiro às vezes ele não acha Ah, mas que cara, hein Mas ele não respondeu não Tá aqui Não, não, não deu Se vocês quiserem lá também me dar um beijinho pro Eduardo Ah, mas assim, mas ele... Bom, expliquem pra ele só Diga pra ele que é outra coisa É, manda um beijo E que a vitamina não morre E que não precisa gritar É Acorda pouco E que pode usar micro-ondas se quiser É, e não é uma porcaria Micro-ondas salvam a vida, gente Micro-ondas é ótimo Eu tenho micro-ondas lá Prático E a mitoconda também salvam a vida Que é importante, né No caso, se não tiver mitoconda, me foda Que isso? Que isso? Eu... Que isso? Que isso? Que vídeo foi esse? O primeiro comentário É um vídeo de react Que eu contei que eu sei fazer linguiça Mano, agora eu quero a linguiça da... A minha quinta série Tá Então assim, só pra contextualizar Caso você não tenha visto Eu expliquei nesse vídeo Que a minha família Sempre teve sítio Tanto a família da minha avó Quanto do meu avô paterno Eles vieram de famílias Que tinham criação sempre Então tipo Vida de fazenda e tal E aí meus avós tinham um sítio Que criava animais Mas principalmente porco Galinha E tinha a horta Eu tinha uma vaca De estimação Que era a dourada Um dia a dourada sumiu E a dourada virou 50 dólares Na minha carteira 50 dólares? É, mas isso nos anos 90 e 50 dólares Era dinheiro pra caralho Não, mas é que eu... 50 dólares? 50 dólares, foi vendido por 50 dólares Foi em dólares? Foi em dólar Foi em dólar Porque acho que o cruzeiro Era tão desvalorizado que tipo Era cruze de 90... É, era antes que eu tô no real Caralho Eu tinha... 4 pra 5 anos É, antes eu tô no real Mudou em 94, não foi? 94, é 94 eu já tinha 7 Aí... Então assim, eu contei Nesse vídeo Eu contei que tinha todo um processo De família Que quando tinha... Pegava o porquinho Fazia tudo com o porquinho Então fazia torresmo Fazia linguiça A gente aproveitava tudo do animal E ela sabia fazer linguiça E aí eu ajudava sempre a fazer linguiça Então tipo Eu ajudava minha avó Descascando... Minha avózinha aqui Se foi Semana passada É... Ficava lá horas Descascando alho Com ela Tipo Horas, horas Uns tachos de alho gigantesca Que era pra poder temperar A carne que ia virar linguiça Um alho Um uso correto de alho Um uso correto de alho E é nesse vídeo Que eu falo da linguiça É E aí o Petrus Que é a minha linguiça Ah, ah, ah Que isso? Petrus, eu tinha... Sei lá Faz muito tempo Ele falou isso Meu, eu quero linguiça Rapaz É... Faz tempo que eu não faço linguiça Petrus Então assim Se um dia eu fizer Eu te mando uma Tá bom Mas é isso aí É, senão vai ficar... Meu Deus A quinta série tá doida Ó, e depois você pode Encerrar a coisa aqui Pra você Olha, vamos lá Quando eu precisei tomar as opdem Eu vi mãos Eram oito Rapaz Saindo do meu guarda-roupa Ah, filha Maria Que desespero Eu vi o rosto na cortina Chorava horrores Pedindo pra dormir Com a minha irmã Mais nova Mais nova Muita humilhação Ai, coitadinha Criancinha Não quer Sai daqui Caraca Caraca Mano, eu já vi Eu vi Coisas do terror Sempre assim O meu pende pra terror Místico Quando eu tomava as opdem Tem uma galera Que só fica meio doidona É Depende muito da pessoa Eu já vi coisas Chegando perto É uma piração total Cara, a minha mãe Uma vez Sempre sofreu de insônia E uma vez O médico Falou assim Olha Você toma remédio Pra dormir E tal E tal E aí Eu sempre tive muita alergia E sangramentos No nariz Uma vez eu comecei A passar mal de madrugada Com o nariz sangrando Que não parava de sangrar Ai, não tem nada Porque acontecia muito isso Eu tava dormindo E o nariz começava A sangrar na fronha Eu lembro dessas coisas Aconteceram desde criança E aí um dia Ela tinha tomado O remédio pra dormir Os opdem E eu passei mal De madrugada Com o nariz sangrando Tipo, fiquei andando pela casa Tipo, tentando resolver E ela não acordou Aí ela nunca mais tomou Ah, tá vendo Porque ela ficou com medo De tipo, eu ou o Luiz Passar mal E ela não conseguir Atender a gente Socorrer a gente Remédio é importante Quando eu preciso Mas quanto menos melhor Eu quero me livrar E é isso Não passe humilhação Não, gente Olha E assim Lembrem-se que Se vocês tiverem que tomar Por alguma razão Os opdem É tomar na cama Você toma Sentado na cama já Sem celular Sem luz Sem TV Sem nada É desconecta do banho Você toma E... Você acha o mercado Você faz o seguinte Você deixa o celular Noutro cômodo E você deita na cama E toma o remédio Você vai levantar Pra pegar Porque é loucura Ah, mas a gente tem que acabar Tem que acabar É isso Conta como você fez no bingo A gente se vê na próxima semana Um beijo É, não se automedique Não se automedique Tchau 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 Tchau